Oi todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo de test drive testando junto com vocês pela primeira vez a nova base líquida HD da Vult de alta cobertura e os corretivos HD também Eu recebi da assessoria da marca todas ou quase todas mas uma penca de cores de base e de corretivo pra testar e contar pra vocês e a Vult é sempre uma grande parceira aqui do canal tá sempre me enviando novidades então um beijo aqui especial pra marca, muito obrigada pela confiança de sempre esse não é um publicidade, eu só recebi a base mesmo de presente e decidi vir aqui porque eu achei que seria um conteúdo bacana e produtos de preparação de pele nacional são sempre algo que me desperta muita curiosidade porque eu sou muito apegada em produtos pra pele em preparação de pele, eu acho que que você não precisa usar o batom mais caro ou a sombra mais cara ou o rímel mais caro mas que tem que dar sim uma atenção pra sua base pro seu corretivo, pro seu pó porque é o que realmente faz diferença na maquiagem uma pele bem feita faz toda a diferença eu sempre acabei encontrando maior qualidade nos produtos de fora e principalmente em produtos mais caros então em muitos momentos eu não investi uma super grana numa paleta incrível de sombras mas investi uma super grana numa base cara e ver a possibilidade de encontrar um produto de qualidade com preço acessível e principalmente nacional valorizando o mercado nacional eu acho fantástico então eu sempre fico muito contente quando eu tenho a oportunidade de testar e ver se aquilo ali é bacana e principalmente indicar pra vocês então hoje eu decidi aplicar junto com vocês testar, ter minha primeira impressão aqui em vídeo sobre a nova base líquida HD da Vult assim como o corretivo essa maquiagem eu preparei com a base e dois corretivos dessa linha não apliquei pó nem nada e agora eu vou mostrar a aplicação e o resultado pra vocês de pertinho tanto aqui de cara lavada eu não vou aplicar nenhum primer pra não influenciar no resultado final da base e das cores que eu recebi que foram muitas inclusive eu indico o swatch que a Liz Branquela fez no Instagram dela onde ela mostra faz uma mostra das bases e dos corretivos acho que ficou muito legal a minha cor é a B15 que tem o fundo mais amarelado e pra corretivo e pra corretivo eu separei dois que foi o MN300 que é um corretivo na cor salmão e o R102 pra minha cor de pele eu vou começar aplicando o corretivo salmão nas minhas olheiras antes da base porque eu quero que ele cancele essa cor amarronzada das minhas olheiras também aplico na minha pálpebra que é bem escura olha só mexi um pouco na iluminação pra que vocês vejam bem a cor dele e é por isso que tem que ser aplicado por baixo da base porque olha só como ele realmente é salmão e aí agora eu vou vir com a base líquida HD de alta cobertura à prova d'água na cor B15 e eu vou aplicar metade do rosto com as mãos e a outra metade com o pincel de base olha só gente metade do rosto com base a outra metade sem base achei que tem uma cobertura bem natural e bem bonita acho que mate assim na medida certa e no outro lado vou aplicar com um pincelzinho de base esse daqui é da Macrylan gente eu confesso que eu não costumo usar ele pra aplicar base assim pra dar polimento será que eu vou nele ou eu vou acho que eu vou trocar de pincel momento vou usar o de escovinha que eu gosto mais porque aquele ali eu acho ele muito muito levinho ele é melhor pra dar polimento do que pra aplicar mesmo olha eu vou colocar umas gotinhas de base e vou espalhar com a minha escovinha aplicada a base já adianto que eu gostei bastante do resultado achei legal fiz só uma camada acho que pra mim é o necessário porque eu não tenho muito o que cobrir mas com certeza dá pra trabalhar com camadas caso seja necessário aplicar mais pra ter uma melhor cobertura se for o seu caso é possível então agora eu vou vir com o corretivo da cor da pele eu peguei o R102 que eu acho que é o mais clarinho que tem da linha pelo menos do que eu recebi e eu gosto de corretivo bem clarinho pra iluminar eu vou pegar só um pouquinho mais de base com o dedo mesmo bem pouquinho e vou reforçar aqui no meu queixo porque eu tô com uma espinhazinha olha só então tá aí gente pele com base e corretivo usei dois corretivos um pra um colorido mais salmão pra cancelar a cor da minha olheira e depois um corretivo com a cor de pele um pouco mais claro pra dar uma iluminada e eu vou puxar o zoom pra vocês verem bem o resultado olha só aqui é onde eu tenho minha mancha de rosácea e eu fiz só uma camada ó aqui eu tô com não sei se isso daqui é uma espinha é uma picada de mosquito aqui é uma espinhazinha vou dar uma reforçadinha aqui aqui o outro lado eu gostei bastante do acabamento achei que ficou super sequinho e ele não é aquele mate que tira totalmente o vício da pele sabe, mas ao mesmo tempo também não tem glow de molhado ou de luminoso mesmo olha só a testa aqui no pescoço eu cliquei um pouquinho no pescoço pra fazer a transição então agora eu separei alguns tópicos pra dar minha opinião a respeito desses dois produtinhos então bora lá primeiro de tudo vamos falar de cobertura tanto o corretivo quanto a base eles falam na embalagem ser de alta cobertura entretanto eu achei ambos tanto o corretivo quanto base de cobertura média trabalhando com uma camada e eu acho que quando o produto ele diz ser alta cobertura ele deve oferecer alta cobertura com uma camada não precisa trabalhar com mais e nesse caso eu achei que ele tem uma cobertura média o que pra mim foi muito bom porque eu não preciso de uma alta cobertura mas se você precisa talvez tenha que trabalhar com duas camadinhas o que eu acho que o produto trabalha muito bem porque ele tem uma cobertura bem fina ele não forma aquela máscara ele não é pesado ele não é muito espesso então eu acho que vai dar pra trabalhar com mais de uma camada tranquilamente acabamento e na embalagem não diz se é mate se é luminoso se é isso ou aquilo ele deixa meio que no ar e eu achei o acabamento mate na medida certa não é aquele absurdamente mate que deixa um aspecto até artificial na pele mas também não tem nenhum tipo de luminosidade não tem um glow próprio da base não tem aquele glow úmido de molhadinho não, ela seca super bem o produto não vem com nenhum tipo de partícula de brilho ou refletora de luz mas não chega a ser aquele mate absurdo então eu achei um mate na medida ideal e eu gostei bastante pra falar de fixação aqui vai ficar um pouco no ar e quem sabe eu só possa vir falar com mais propriedade daqui um tempo quando eu usar mais o produto porque eu apliquei e fiz a minha maquiagem eu não saí de casa eu não suei eu não peguei sol nada do tipo mas eu vou fazer um teste que caso o produto reprove nessa categoria nessas circunstâncias de recém aplicado já vai acusar que ele não é lá essas coisas se tratando de fixação que é pegar um papelzinho e pá grudar na testa não vou esfregar nem nada eu só estou pressionando mas ele não saiu absolutamente nada vou passar também no queixo ó pra ir são os lugares que normalmente mais sai e ó não saiu nadinha 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 então já achei bem bacana nesse aspecto claro que eu não sei como é que vai funcionar dadas circunstâncias de calor de ir pra rua de bater perna de pele mista seca enfim essa é uma impressão assim imediata logo que eu passei o produto embalagem gente bom temos uma embalagem de bisnaguinha pretinha onde mostra a cor do produto aqui eu acho essa uma embalagem funcional é pequenininha então não ocupa muito espaço no necessaire ela por ser de bisnaga você usa o produto até o fim porque pode espremer isso eu acho muito bom não é aquela embalagem tipo rica que você olha e fala nossa que produto mais glamuroso não mas é uma embalagem funcional gente então dá certo funciona é prática então eu gosto pra mim a embalagem é super ok e o último tópico é falar de custo-benefício e sim eu me inspiro bastante nos vídeos de chatômetro da Lu do Chata de Galocha porque eu acho que eles são muito completos e a resenha fica muito boa então eu separei acho que praticamente os mesmos tópicos matando a minha opinião né e eu dei uma procuradinha assim rápida no Google só joguei base alta cobertura HD Vult e nos sites nos primeiros sites que apareceu tá como preço menos de 30 reais 28 pilas 28,90 o que eu achei um preço muito 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 bom eu até assim antes de procurar eu tava esperando ver um preço de 50 reais mais ou menos o que também seria ok dado a atual economia e atual tipo o atual preço médio de coisas porque um batom qualquer de uma marca que deveria ser mais BBB facilmente tu encontra por 30 pilas então uma base eu esperaria ver aí uns 50 reais mas não 30 eu achei muito bom pelo que ela oferece pela cobertura pelo acabamento tudo eu achei um puta custo-benefício sendo assim bem direto achei muito bom mesmo isso pra base enquanto a média do preço do corretivo é 24,90 25,90 também achei um preço bem ok muito bom mesmo custo-benefício super bacana então é isso gente esse foi o meu test drive minhas primeiras impressões a minha opinião a respeito da nova base HD da Vult se você já usou me conta aqui embaixo deixe também a sua opinião a sua experiência porque que esse celular não está no silencioso não sei se você gostou desse vídeo não deixe de dar um positivo aqui embaixo ative as notificações do canal gente isso está sendo um problema imenso no YouTube que os inscritos não estão recebendo a notificação dos vídeos novos isso não só no meu canal mas no de todo mundo com certeza você já viu seu youtuber favorito falando sobre isso e eu tenho postado vídeo duas vezes na semana todas as quintas e todos os domingos então está sendo postado muito vídeo muito conteúdo para vocês e nem todo mundo está tendo acesso está assistindo então não deixe de ativar as notificações e também entra no canal e conferir é isso aí gente agradeço muito a atenção de vocês espero que tenham aproveitado mega beijo e até o próximo e até o próximo e até o próximo